E aí eu comecei a jogar LoL, eu joguei LoL uma vez em 2013, a primeira vez. Começou a estragar a vida. É, comecei bem tarde no LoL assim, 2013, 2014. Não é tão tarde, 2013. Não, 2013 não, 2015, 2015, 2015. Joguei pela primeira vez em 2015, que antes eu tava muito no Dota, não, eu jogo Dota, não, porque Dota é melhor que LoL, eu falava isso direto, nossa, eu era muito escrota assim. Nossa. Meus amigos, não, tu joga no LoL? Eu falava, ah, cagava. Eu fui, me arrependo de ser uma pessoa assim, mas eu fui. Vamos lá, eu era novinha, acontece. Aí, é, então, joguei pela primeira vez em 2015, que eu já tava na psicologia, que eu entrei, eu saí da Unicamp em 2014, 2014, aí 2015 foi o meu primeiro ano na psicologia. Aí eu joguei, aí eu falei, pô, legal, mas não joguei mais. Aí um colega meu do curso também, que era aficionado por LoL assim, amava LoL, falou, não, Let's, você tem que jogar, porque agora saiu uma personagem tal, que ela é muito foda, aí não sei das quantas. Porque eu me interessava muito por jogos que tinham personagens femininas legais. E aí eu lembro que uma artista que eu seguia, que é a Kaol, ela fez uma série de pôsteres de Fight Like a Girl, com personagens do LoL. Então, tinha a Jinx, tinha a Vi, tinha a Leona, e aí eu achei sensacional. Eu não tinha muito contato com os campeões, assim. E aí quando eu vi as minas, assim, especialmente a Jinx, eu falei, caralho, que personagem da hora, mano, foge de estereótipo. Caralho, a Jinx é muito fuga, né? Nossa, e a Vi, eu achei, tipo, mano, que linda. Nossa, Leona também com armadura. Melhor de todas. Nossa, Leona é sensacional, o protótipo dela, assim, como ela foi pensada. E aí eu me apaixonei, e aí eu me apaixonei pela LoL, fui atrás, li, aí eu falei, não, vou começar a jogar esse negócio. 2015, final ali, pra 2016. Então você pegou o primeiro ano de Air Studio. Isso aí foi o nosso primeiro ano de estúdio. É, eu vi pouco, mas eu vi. É, eu fui acompanhar a CB LoL mesmo em 2017, que eu conheci a Nath, infelizmente perdi o MSI, que foi no Brasil, não, eu não tava acompanhando muito. Aí, mas eu sabia que tinha acontecido e tal, achei mó legal. Mas aí eu conheci a Nath, ela me falou, pô, se você quiser acompanhar o CB LoL, dá pra você conversar com assessoria e tal, pra você ir cobrir e tudo mais. Falei, pô, da hora, vou pensar sobre isso. Só que você não tava em nenhum site, não tava mais em nada, aquele do site de sua amiga. Não, eu só escrevia pro Geeks United. Ainda tava escrevendo. Ainda tava escrevendo, 2017. Aí, o que aconteceu? Eu comecei, depois que eu fiz esse curso, eu comecei a pensar muito em esportes, cara. Que eu tava acompanhando cada vez mais o CB LoL, tava acompanhando cada vez mais outras ligas. Aí eu pensei, cara, eu vou, eu vou me dar uma chance de fazer isso. Virei pro Otto, na época, eu conversei alguma coisa sobre fazer, fazer postagem de esporte. Ele, não, tudo bem, super tem espaço e tal. E eu lembro que eu recebi, ah, tá, não, não foi a ordem, não é essa a ordem. Passou um tempo, o professor do curso mandou um e-mail pra gente e falou assim, gente, tem um site aqui chamado torcedores.com. Torcedores. Quem acompanha futebol conhece, bastante. Eles tão querendo abrir uma editoria de esportes. Alguém tem interesse em entrar em contato com o editor aqui pra conversar sobre, ele mandou um e-mail aqui que tem, que ele tá procurando pessoa e tal. Aí eu falei, pô, eu tenho, fala comigo. Pede pra ele me mandar e-mail. Chegou o e-mail daquela pessoa que nada mais, nada menos, era Luiz Gustavo Queiroga. Queiroga, era ele que era do torcedores, não sabia. Era ele, né, que ele tinha feito alguma coisa na Band. Aí ele teve essa etapa no torcedores também. E ele entrou em contato comigo na época e falou, pô, manda teu portfólio, mandei meu portfólio. Eu falei, olha, não tenho muita coisinha em esportes realmente, porque meu interesse começou agora, mas topo aprender, tô aqui e tal, é... Mente aberta, vamos. Se precisar, é, vamos. Tô afim, tô afim do negócio. Daí ele, não, let, beleza, tal. Daí, primeira oportunidade que me apareceu, ainda em 2017. Evento pra imprensa na GH da Cabum. Porra? De cara, assim? De cara, pelo torcedores. Aí ele falou, olha, recebemos esse e-mail da imprensa da Cabum. Você tem interesse? Eu falei, porra, tem. Na época eu conversei com a galera do Geeks, falei, olha, quero continuar fazendo, mas eu quero fazer esse negócio também, porque apareceu o negócio do torcedores. É assim, o torcedores, como que funciona? É uma plataforma colaborativa. Então você não ganha nada, mas você ganha, assim, como que funciona o sistema lá? Quanto mais a sua matéria tem view, mais você ganha. Quem ganha dinheiro lá? Galera que escreve pro futebol. Sim, óbvio, né? Uma editoria nova, eu não tava ganhando nada. E aí eu falei assim, pô, mas eu quero. Vou fazer essa parada. Isso era lá em Limeira, a visita que você ia fazer. Deixa eu tirar o... Tá vibrando, né, aqui, que o pessoal tá insano. Cara, eu, inclusive, vou até guardar aqui. Eu não tava ganhando nada, mas eu tava, tipo, aquilo tava me alimentando, uma paixão em mim. Sim, é o mais importante na hora. Então, assim, eu não tava preocupada em ganhar dinheiro, eu não tava preocupada em, porra, sei lá, eu queria fazer por... Porque, assim, Chefe, eu tava infeliz no curso, em Bauru. E você tava se forçando a terminar aquela parada. E eu achei alguma coisa que tava me mantendo bem. Assim, eu não tava tendo crise depressiva, eu não tava tendo crise de ansiedade. E aí, eu conversei com a minha mãe disso. Eu falei, mãe, isso aqui tá me fazendo muito bem, pessoalmente. Eu não... Porque meus pais, chegou um momento que, assim, isso um pouco depois, né? É... Acho melhor até falar disso depois, pra você entender melhor. Você que sabe. É, não, porque você vai entender onde eu quero chegar. Porque, assim, aí, meu primeiro evento de esportes foi a GH da Kabum. Tá. Então, eu conversei com a minha mãe, né? Na época, eu tinha um namorado que morava aqui em São Paulo, que era da minha faculdade. E eu consegui ficar na casa dos pais dele pra ir lá no evento, cobrir o evento da GH da Kabum. Que era, assim, era meio que uma estreia da GH Nova. É aquela que, acho que vocês chegaram a ver fotos, né? Que tinha piscina. Ah, sim, sim, sim. É aquela... É, que era uma puta... Um puta casão. Um puta casão. Uma noção da casão. Uma casa bem bonita, realmente. Fui lá e posso afirmar que era mesmo. Não, era uma puta casão, na verdade. E na época era o Titã, que tava no time. Era aquela line-up. Aquela na época que ganhou tudo. Sim, desde o... De Ranger, Titã, Zantins. Isso. E eu conhecia eles lá também, aquele dia. Só que, assim, eu não conhecia muito do cenário ainda. Eu conhecia... Tipo, de histórico. Eu conhecia o histórico recente. Tipo, quais são os top times. Como que tá esse time aqui. Na época tinha reabaixamento, né? Você não sabia que acabou de ter sido campeão em 2014, por exemplo? Essas coisas? Não. Ah, tá. Assim, eu acho que até sabia, mas... Bem superficialzão. É, tipo, daquele jeito. Aham. Tipo, não sabia muito do histórico de jogador, de quem era mais relevante ali e tal. Sabia, por exemplo, do BRTT, só. É, mas não tem como. Todo mundo sabe. É, não tem como. Mas eu aprendi muito rápido. Eu peguei muito rápido a parada do CBLOL, que eu estudei. Mano, aí eu falei assim, não, eu quero cobrir isso. Porque eu fui na GH da Kabum, aí eu conheci a Evelyn. Ah, tá. Eu conheci a Evelyn, na época, pelo Mais Esportes. Eu conheci algumas pessoas que estavam, assim, já cobrindo o CBLOL há um tempo, né? Que foram pra lá também. E aí eu lembro que... Eu lembro da primeira conversa que eu tive com a Evelyn, assim, que eu falei, pô, eu acho que eu vou lá no estúdio, vou conversar. Dei lá, eu te passo contato da assessoria e tal. Eu mandei e-mail, me apresentei. Falei, ó, pelo Torcedores, eu quero me inscrever pra cobrir. E começou a saga Esportes, aí, finalmente. Aí eu entrei no negócio. Como que eu caí aí? Não sei. Eu... Na verdade, eu até sei. Quando que eu decidi ficar mesmo. Tipo, nossa, esse é o negócio que eu quero. Que foi quando eu vi a primeira final do CBLOL do 2018, no estúdio. A do estúdio, então. A do estúdio. Não foi nem a do Emicida. Não, a do estúdio, cara. Ah, que... Caralho, e aí... Foi tão pequenininha e te pegou tanto assim. Me pegou muito porque... Então, 2018 inteiro, eu passei cobrindo o CBLOL do estúdio. Não todos os final de semana, porque eu não conseguia lembrar, demorava em Bauru. Sim, eu lembro que foi o ano que eu lembro de ver você pela primeira vez. E sempre você tava do lado da Evelyn. Era sempre vocês duas lá. Sim, e 2018, eu fazia faculdade integral em Bauru. Bauru pra São Paulo eram cinco horas de carro. Cinco horas? Cinco horas de carro. Meu Deus do céu. São cinco horas de carro, dependendo do trânsito seis. Porque aqui dentro é o que mais pega, né? Dentro de São Paulo. Sim, sim. Mas é longe pra caralho. E como é que você fazia pra vir? Cara, então... Então, senta que lá vem a história. Isso é a distância de Salvador e Ilhéus, que era a cidade de minha família lá no interior e Ilhéus. E tipo, eu já acho uma puta... São 500 quilômetros. É muita coisa. Puta rolê. É muita coisa. Assim, se você me perguntar hoje, eu vou dizer assim, chefe, eu era louca. Mas a Letícia daquela época diria, eu tava apaixonada por aquilo. Sim. Sim.